Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Pessoal, hoje eu estou trazendo esse vídeo, não vai ser um vídeo de reparo, mas vai ser um vídeo de curiosidade Eu estou com esse notebook aqui da LG, deu entrada para mim aqui, eu acabei de desconectar o cabo do teclado O problema dele está na tecla número 8 e ela fica o tempo todo pressionada, aqui vai ter que fazer a troca do teclado Não só ela, como a tecla fixa também fica e a tecla Tab, ok? No momento aqui eu tirei, ele ficou normal, mas é porque eu tirei ali o cabo flat para poder fazer o teste E aí o que acontece pessoal? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que é impressionante pessoal Esse aqui é um notebook da LG, como eu disse, vamos pegar o modelo dele O modelo dele é o LG, eu já sei aqui, LG 15U34 LG 15U34, guarda bem esse modelo para você, talvez aí que está querendo comprá-lo, bonito, é um notebook bonito Mas olha só aqui internamente, que coisa interessantíssima Olha só, vamos lá, vamos analisar aqui Eu tenho aqui a placa mãe, tem aqui a bateria dele E olha só, eu tenho aqui um dissipador Eu tenho um dissipador aqui, bonitinho, legal, né? E eu tenho um cooler aqui Pessoal, o cooler não tem ligação com o dissipador pessoal Ele não tem, ele está aqui só para poder constar Preste bem atenção, ele está aqui só para constar, olha só Ele está aqui para, tanto faz como tanto fez Qual que é a diferença desse cooler estar aqui ou não? Não faz o menor sentido Olha só o que os engenheiros bolaram aqui para esse notebook Na minha cabeça, eu já pensei aqui, repensei Falei, gente, não faz sentido, tá? Aí talvez você pense, ah, mas é porque pega o calor aqui e tira Gente, olha o tamanzinho do cooler Esse cooler daqui é um cooler de CCE, de positivo, tá? É pessoal, é isso aí E olha o tamanzinho do dissipador também Então, fiquem aí alerta, tá? Eu realmente, eu achei assim Eu vou ter que gravar isso Porque não é possível Não é possível Que eu estou vendo isso aqui E, infelizmente, é possível sim No caso do teclado Eu estou vendo ali se eu encontro o teclado para ele Eu estou achando que isso aqui vai ser igual ao problema do teclado do Positivo Motion Vou ver se eu encontro o teclado Olha só, vou mostrar para vocês o problema do teclado Ó, conectei lá Beleza Tá? Aí, aí Ih, agora já deu outras teclas Tá? Outras teclas que estão pressionadas, ó Então o teclado está doidão Agora há pouco era a tecla 8 Agora já é a tecla D E assim segue, tá bom? Então é esse que é o defeito do notebook Mas aqui, pessoal O vídeo em si eu queria mesmo era mostrar Tá? Tá? Aqui, ó Essa parte que eu acabei de mostrar agora para vocês Tá? Aí você compra o notebook E acha que está pagando Por um notebook de qualidade Um notebook bom, né? Você vai lá Gasta seu dinheiro com esse notebook E aí ele vem a dar problemas Não sei, imagina a porra Mas o notebook é novo É, o notebook é novo Mas olha só Como que foi desenhado o notebook Impressionante Impressionante Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Quem gostou deixa o like Quem não gostou Pode deixar o dislike também Mas não se esqueça aí De se inscrever no canal Marcar o sininho Para que toda vez que tiver um novo vídeo Você seja notificado Grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo